Música Fala galera, gente, Plurinária e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui começando mais um dia de sobrevivência Episódios muitos, se perdeu algum episódio, está na descrição aí Vai ter a playlist com todos os episódios Respira, respira, respira Ok, tá bom, já deu pra respirar já E tá, o que vai acontecer aqui, né? Se vocês não viram o episódio passado É, foi basicamente o episódio oficial Da, depois que a gente atualizou Humane e tudo mais E temos coisas novas pra anotar aqui Deixa eu ver Hoje é dia, tá, seria dia 6 Episódio 196, deixa eu marcar aqui Aí, o primeiro já marcado Dia 5 de fevereiro de 2017 O canal chegou a 90 mil inscritos Valeu mesmo todo mundo aí pelo apoio Quase que eu assinei sem querer o negócio aqui Caraca, sério, muito obrigado Todo mundo que vem apoiando Dando like sempre, ajudando a compartilhar Indicando o canal Vocês não viram pra caramba A família tá cada dia maior E tem mais coisas pra gente marcar aqui Nesse livro, mas eu vou tá marcando Depois que a gente Fizer as nossas tarefas aqui Deixa eu ver se tem alguma conquista Que a gente pode tá tentando fazer Nesse episódio Ixi, tem coisa pra caramba Fiz que cozinhe um peixe A gente pode tá fazendo isso daqui É uma conquista Tá, vamos pescar Deixa eu fazer uma vara de pescar aqui Antes da gente começar a nossa missão Porque depois que eu começar a missão Pra valer aqui A gente não vai ver o tempo passar Porque tem... Eita Deixa eu tirar esse livro da mão Eu vou fazer besteira ainda Tem muita coisa Pra fazer nesse episódio Que eu não sei nem se vai dar tempo Beleza, fiz aqui Já a vara de pescar Tranquilo Vamos pescar um peixe Será que demora pra pescar peixe aqui? Tanto tempo que eu não pesco Que eu não sei nem como é que é É... Ok Nossa, foi embora Aê, um peixe Tá mais que o suficiente Olha só Tô dando tudo errado Eu nem vi Foi tão rápido isso daqui Ok Primeiro peixe que eu vou cozinhar Em três anos de série Eu não acredito nisso Esperar ele cair aqui Aê, eu tô com ele aqui Beleza Come, cara Vai comer peixe nunca Eu não tô com fome Vai demorar desse jeito Ok O nosso problema principal Tá acontecendo aqui Eu preciso resolver muito Esse problema aqui Porque os villagers Eles estão saindo pra fora E para que eles estão loucão ali, ó As portas tá tudo doida Eu fiz uma entrada improvisada aqui Mas vamos parar de improvisação E vamos tentar resolver este problema Já tem que fazer uma vila decente Pros villagers Beleza Deixa eu só subir aqui Pra ter uma noção De como que estão Como que tá rolando tudo Tem um cara aqui ainda Cara, você será libertado logo Beleza Não se preocupe A vila Eu moro ali na frente Tá aqui a vila toda Temos um Iron Golem ali Tá Vou quebrar toda Essa muralha aqui Não teremos mais Esse muro em volta Da vila Vai ter um muro Só que bem menor E eu preciso arrumar um local Pra deixar Todos os villagers Eu acho que a única solução Para os meus problemas Aqui nesse momento O que vai me ajudar Pra caramba Será Muito trilho E muito carrinho E eu vou escolher uma casa Pra deixar esses villagers Essa casa aqui Tem uns villagers Eu não sei Por que motivos Todos os villagers Decidiram entrar Nesse único local E eles vão pra aquele canto E quer ficar lá E é Meio que Ali é a saída praticamente Isso é ruim pra caramba Tá Talvez eu vá unir Essas casas Pra ela Conseguir colocar o máximo De village Depois eu vou quebrar Isso daqui É improvisado Deixa eu só fechar Isso daqui Meu Deus Quebrar uns vidros Essa casa nem vai existir mais Também Então não tem problema Quebrar aqui também E vou fechar isso aqui Dessa maneira Que daí assim Ele não vai conseguir Pular de volta O jeito é torcer Pra não aparecer zumbi Ah meu Deus do céu É uma zona Isso daqui Deixa eu sair daqui Ah vou comer aquele peixe Será que é a hora? Eita Prela Que deu errado Eu acho que eu preciso Tirar de dentro Da fornalha Pra dar certo Ninguém saiu né Beleza Ok O que que eu preciso? Ferro Tenho bastante Trilho Ok Já sei o que que eu vou fazer Mas vou esperar no ITC Dog Aqui Pera aí Quem que é o dog? Não Você não é o dog Seu nome não tava Aparecendo pra mim Não sei porquê Fique junto comigo Que eu vou precisar De sua ajuda Nesse episódio Cara Ok Passou um dia aqui Vamos Deixa eu descer aqui Aqui Será que o dog Vai vir pra cá? Melhor você Sai 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 daí Melhor você ficar aqui Depois eu te chamo Chirirã Cara Eu preciso de muita sorte Nesse episódio Me ajuda Cara Vai dar muito trama Por isso Vamos descer Eu vou precisar Desses carrinhos todos E mais Nossa Nossa Tá virando Mais que a alma aqui Tomara que eu não morra Vai dar ruim Ou não Ufa Tô vivo Deixa eu ver se tem algum trilho sobrando por aqui E carrinhos Preciso de muito carrinho Tem espaço inventário ainda Deixa eu pegar esses daqui Venha Venha Olha mais carrinho aqui Eu preciso de trilho Não tem nenhum trilho aqui Olha pedra luminosa Tem bastante Eu vou levar metade Por garantia Acho que aqui Não tem mais nada que vai me ajudar Como eu tenho comigo Bastante ferro Eu acho que até na fornalha Tem aqui bastante ferro Deixa eu ver Aqui tem bastante ferro Eu não vou Tirar o trilho Que tá aqui embaixo Eu vou Fazer novos trilhos E utilizar lá Acho que nem vai precisar De tanto trilho Vai ser mais carrinho O problema Falar nisso Vamos subir Carrinho Por favor me leva Milagre Não tá spawnando creeper Esqueleto Nem nada do tipo aqui É bom nem falar muito Porque senão pode atrair né Eu pensei em levar o dog Mas eu tô com medo De bater no villager Sem querer o dog Atacar o villager O iron golem Ver aquilo E matar o dog Então eu acho que Eu não vou fazer isso Ah verdade as vezes pode ter algum Olha caraca quanto carrinho Tem bastante Mas eu queria trilho Tem algum trilho Olha mais carrinho Tá 16 32 trilhos O restante depois eu faço lá Tá O carrinho Vai ter que fazer Esse percurso Basicamente Ele vai sair dali Vou ter que quebrar Uma das portas Deixa eu ver Sai daí maluco Tá beleza Vou começar a partir daqui Ô mas é tudo mal educado Para de empurrar maluco Coloca O villager no carrinho Aê Pro outro lado amigo Pro outro lado Vamos lá Vai E Ah só aqui ó Se eu colocar um trilho Opa Foi quase hein Vai lá Um trilho de ouro Aqui já era Vai ser fácil isso daqui Vamos lá Beleza O bom é que Já vai dar 6 Nem precisava de tudo isso né Aê Consegui fazer o outro aqui Agora a questão é Esse aqui Troca por esmeralda Eu não sei avaliar Quando o villager Ele é bom Ou não Para ficar vivo Vou tocar a cama Melhor Eu vou dormir por aqui Eu não vou para casa não Demora muito Para interdecer Esse aqui eu acho que é um villager bom Para salvar Caraca Meu FPS foi embora Villager Entra aí que eu vou resetar o mundo Vai Rápido Ok Voltei aqui É Até o golem Está tentando fugir Maluco Será que aquele golem Vai me matar Se eu bater no villager aqui ó Nem viu Sai daqui Eu não posso ir muito para lá Não Você pode morrer Eita Eu acertei o villager ali do lado Você não viu nada amigo Você não viu nada Só desce Não desce Papel por esmeralda Eu vou deixar esses caras que trocam por esmeralda vivo Você pode morrer né Tá Deixa eu ver Você Vai Troca por esmeralda Pode ser útil Entra Aqui Aê Muito obrigado Vai embora Foi Não foi Não foi Vai Entra no carrinho Entra no carrinho por favor Vai lá amigo Seja feliz Vamos ver se vai funcionar isso daqui Beleza Passou Pulou Só travando no que aqui Olha eu vou ter que substituir uns trilhos Eu não tenho Eu não vou fazer mais trilhos Tem trilhos pra caramba aqui Então eu vou colocar uns aqui Não vai Só vai Não volta Ah tô perdendo minha paciência Com esses villagers Coloquei de qualquer jeito ali Espero que dê certo Cara você só tem que sair daqui ó Você não tem que ficar aqui Sai Ah Deixa quieto Vai Vamos empurrar umas villagers pra cá Deixa eu ver O próximo Você Você cara Vem você Você é papel Carrinho tá logo ali Nem é sequestro Facilita o meu lado Cai no carrinho Só vai Seja feliz Foi Aí eu acho que funcionou Poção Frasco de encantamento Se o sol vai esse cara Entra no carrinho Quem que era Ai meu Deus Ele sumiu Olha esse daqui 40 40 Esse aqui é bom Pera aí Pera aí O que você quer Linha Linha não Linha é difícil Aê Beleza Vai lá Carne de zumbi Por esmeralda Só vai Muito obrigado Volta sempre Eita maluco Não volta não É pra ir pra lá sempre Ah não 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 Lado errado Ó o God Pera aí que tem um maluco Ali no carrinho Oxi Você pode tratar Desse descarreio Aí amigo Ah Você é de zoeira comigo O que que tá rolando aqui Ah meu Deus do céu Vocês são burro Eles venceram Eu vou fazer mais trilho Tô nem aí Ô bicho chato Minha gente Não sei como Não dá pra ter paciência Com isso aqui não E agora Como é que eu vou empurrar Essa galera pra lá Oxi Que isso amigo Você tá fazendo Achei que é palhaçada Agora Não Trata de sair desse carrinho Aí Sai Bonito Achei que é festa Agora Olha A única solução Que eu pensei Aqui no momento É quebrar essa pedra Aqui E empurrar Não Não vem pra cá não Vai pra lá Não Bagote Dá paciência Agora sim Eu acho que vai dar certo Vai Agora pode vir Vamos ver se vai dar certo Um Foi O legal é que ele cai E para de andar né Eu já sei como resolver isso Deixa eu ver se agora vai Coloquei dois trilhos na sequência Pra dar mais velocidade pra ele Ele teria que bater naquele um E aquele um cair Isso aqui não tá dando muito certo Então o que que eu vou fazer Eu vou elevar mais um pouquinho isso aqui Desce amigo Vou Sai daí ó Ah Até desusou que você vai ficar bugado aqui Aê Consegui deixar do jeito que eu queria E agora é só fazer a subida aqui Ufa Espero que ninguém morra Beleza Vamos ver se vai dar certo isso aqui Vai lá amigo Passa pra lá Aí você cai Você vai cair aqui normal Só que daí você vai ser levado devagarzinho Se vier o outro O outro vai continuar te levando Olha esses villagers Que estão presos aqui ó Eu acho que eu nem vou mexer com eles Eu vou deixar do jeito que tá Não nasci pra fazer isso Caramba É muito villager O que que eu fiz aqui Nossa senhora Eu criei uma coisa horrível Eu quero tentar deixar essa Próxima vila dos villagers O mais organizado possível E não ter tanto villager assim Que pelo amor de Deus Eu vai ser selecionado Os villagers que vão entrar nessa vila Eu tô matando uns villagers Que estão mais afastados E talvez os que estão dentro Dessa casa aqui Eu feche eles aí dentro Eu acho que eu já vou fazer isso agora Beleza Peguei umas pedras aqui Outra hora Eu seleciono Ah você tá desusou que você vai sair Opa Você é do bem Vamos Entre Vamos para cima Só entra só no carrinho Entra no carrinho amigo Aqui ó Muito obrigado Difícil hein Ah essa pedra Tá desusou Fica aí Já já você continua Sua trajetória Tá beleza Quem ficar pra fora Vai morrer Golem Você não quer entrar aqui não Cara Venha Aê Agora eu posso matar os outros E você não vai me matar Que bom Vai acontecer uma coisa muito legal Eita Vai acontecer uma coisa muito legal com vocês Villagers Quem tá dentro tá salvo Isso aqui é a A arca do agente Beleza Tchau E quem ficou pra fora Sinto muito por vocês Mas só alguns de vocês serão escolhidos E você de trás aí amigo Sai fora Tudo mercenário Morre Tá achando eu com cara do que? Devolve meu trilho Tá acontecendo nada aqui amigo Passar reto Não já Já junta aqui Já Facilita o meu lado Carne de zumbi Pior que você é legal hein Aê amiguinho Entra aí Vamos fazer o passeio Eita Mas tá difícil hein Você nunca opera amigo Agora O carrinho te pega Devolve aquele Devolve aquele Devolve aquele Ah não deu tempo Desce aí Desce aí Valeu amigo Eu só quero esse carrinho aqui só Muito obrigado Deixa eu ver se tem mais algum villager solto aqui O restante acho que já tá tudo preso Ufa Finalmente Consegui Me livrar de quase todos eles A casa tá bem iluminada Mas por garantia Eu vou iluminar mais Que eu não quero perder esses villagers Vocês são os escolhidos Iluminar bem aqui Pra vocês ficarem bem E eu vou vazar daqui Outro dia eu venho aqui pegar vocês Beleza E ainda tem Fujão aqui Ah só Morro hein Pode morrer Deixa eu ver Não Horrível Os piores fugiram Só uma pá De diamante Não Muito obrigado Eu acho que acabou né Nossa olha Tô com fome Falar em fome Eu preciso pescar Deixa eu ver Será que dá tempo Acho que dá Olha eu tive que voltar E esquecer a vara de pesca E olha quem que eu acho aqui Oi amigo Opa Pera aí Pera aí Desculpa Tem mais aqui pro lado Olha Pode ser bom isso aqui hein Caraca Eu preciso de você dentro da vila Como é que eu faço Ah deixa quieto Não tenho paciência não Vou pegar minha cama Que já vi que vai ficar de noite logo Deixar ela no jeito aqui Vamos lá tentar pescar Nossa senhora Onde que eu vou cair Bem perto de onde eu queria Agora sim Aê Muito obrigado O peixinho tá aqui Vou quebrar essa parte de baixo aqui né Pra não interferir Que eu quero tirar o peixe Direto da fornalha Tô achando que é isso aí Que tá dando bug Sei lá Beleza Aí já deu O peixe delicioso Era só pegar direto da fornalha Ufa Tá ficando preocupado Meu Deus Deixa eu colocar isso aqui De volta que eu quebrei Muito obrigado Uma conquista por episódio Até agora foi fácil Mas eu não sei se as próximas Serão tão fáceis assim Mas galera É isso aí Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui Conseguimos selecionar Alguns villagers lá E no próximo episódio Vou ver se consigo reformar O vilarejo Caraca Deu mais trampo do que eu esperava Eu tenho que Dormir Pera aí Aí sim Não consegui dormir Eu tenho que ficar mais rápido Pra fazer essas coisas Eu consigo um tempo Só pra arrumar a vila Vou tentar No próximo episódio Contornar a vila E tentar deixar ela Mais ou menos do jeito que eu quero Então Vai dar trabalho pra caramba Mas Todas as dicas são bem vindas E até sobre os villagers Se vocês tem Alguma dica aí Pra dar em relação a isso Coloca nos comentários Bora apoiar essa série Com o like Que é muito importante Eu fico muito agradecido Não deixe de conferir Todos os vídeos sérios Que estão rolando Aí no canal Mas por enquanto é só Ai valeu mesmo 90 mil A família tá cada vez maior E bora chegar aos 100 mil Tamo na reta final Conto com o apoio de todo mundo Mas por enquanto é isso aí E vamos Ó tá até cansado Meu Deus Vamos que vamos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON